Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não? Sim. Tá, você deve ter razão. Sabe o que eu mais desejo? Uma segunda chance com a Sam. Você devia fazer seu pedido às 11h11. Se alguém fizer um pedido às 11h11, eles só acontecem. São quase 11h11. Não esquece de fazer o pedido. Eu só queria que alguém me achasse legal. Oh, mamãe, o que é isso? Eu sou o Neo. É, eu sou a porra do Chris Rock. É sério, eu sou o Neo. Eu sei tudo sobre você. A minha primeira paixão. Que saco, foi a minha mãe. Tá bom, então qual é o meu recorde de punheta? 11 vezes e meia. Você chutou. Seu desejo se realizou, cara. E aí, mano? E aí? Oi, e aí? Meu nome é Ace. Legal, sou a Sam. Te espero na minha festa. Você tem a segunda chance de arriscar e tentar sorte, meu irmão. Isso é muita bunda pra um homem só. Acham que eu teria todas essas mulheres se não fosse pelo acesso ilimitado a esses porches? Acho. Acertou na mosca. A gente precisa muito de um pra uma noite de festa hoje. Com alguma condição. Eu vou pra festa com vocês. Você é famoso? Não, cara, não sou não. Não, eu não tô falando com você, amigo. Tô falando com o seu amigo bonitão aí, esse charminho branco e cremoso do celular. Me dá toda a grana do caixa. Se mexe, apu! Você foi xenofóbico. Não, não é essa parada. É o nome dele. Pensaram que não teria problema em roubar meu dinheiro. Eu vou me formar no Inceno Médio e em breve eu posso pagar essa dívida. Tá querendo um R-Virgin? Você quer dançar? Me desculpa, cara. Eu não sei porquê. Super cool. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto